É hora de dar uma repaginada nesses sapatos! Vou começar cortando um pequeno quadrado no calcanhar. Em seguida, preciso de uma caixa de fósforos vazia, é claro. Vou cortar ela pela metade. E só preciso desse pedaço. Aplico cola nas bordas. Cola um pedaço do tecido do sapato aqui. E acrescento uma conta decorativa. Temos um pequeno compartimento. Vou encher com doces. Hum, meu preferido! Já posso colocar de volta no sapato. O ajuste ficou perfeito! Vou calçar o sapato. Espero que isso funcione. Ei, como está indo? Preciso examinar se você tem doces. Você conhece as regras. O scanner de doces nunca me deixa na mão. Hum, acho que você está limpa. Ah, essa coisa é segura? Isso é um doce? Hum, ok. Acho que você pode entrar na aula. Foi muito divertido. Obrigada! Obrigada! Eu consegui! Por favor, diga que você trouxe um doce. Olá, rapazes! Os doces, os doces! Sirvam-se! Me dê, me dê! Estou tão feliz! Obrigado, Mia! Você é a melhor! Oh, vocês são tão fofinhos! Ah, mais um dia escolar perfeito! Ai, desculpe pelo atraso. Ah, por que você está olhando para mim? O que? O que é isso? É um pirulito? Ah, sim. Tem sabor de morango. O que você está fazendo? Entregue! Haha, muito engraçado. Espere, você está falando sério? Não, para! Me dê o pirulito. Eu quero agora mesmo. Solte! Nunca! Ah! Ah! Ele desapareceu! Ele é um mago! Não são permitidos doces em sala de aula. Do que você está falando? Achei que fosse uma piada. Enfim, não tem nenhum doce. Isso é o que veremos. Sei que você está escondendo algo. Onde está? Pare de resistir! Não! Meus doces, doces, doces! Isso não foi legal. Você é muito malvado. Sim, com certeza. Você conhece as regras. Haha, é meu. Tudo meu. Melhor sorte na próxima vez. Ahem! O que está acontecendo? Acho que você está no meu lugar. Saia daí. Oh! Derrotado mais uma vez. Valeu a pena tentar. Aqui está. Está se esquecendo de algo? Oh, certo. Tenho que ir. Esses banheiros não se limpam sozinhos. Mas vou levar isso comigo. Eu mereço. Te vejo por aí. Inacreditável. Essa é a quarta vez dessa semana. Vamos começar? Ah, o que acabou de acontecer? Estou tão confuso. Oh, estou com muita fome. Como eu queria ter um lanche? Enfim, vamos começar a aula. Aqui está o primeiro problema. Você acha que sabe resolver? Hum, é uma pergunta difícil. Espere um pouco. O giz. Espere. É isso. Hora de começar a cozinhar. Colocarei botões de chocolate em um pote. Agora vou aumentar a temperatura. Quero derreter o chocolate. Hum, parece tão gostoso. Agora vou encher uma seringa com ele. Isso vai tornar tudo muito mais fácil. Quero encher um canudo. Aqui vai. Está funcionando. Só um pouco mais. Já deve ser suficiente. Agora vou esperar que fique firme. Já é tempo suficiente. Vou cortar o canudo. Esse estilete é afiado. Fácil e maravilhoso. Agora posso retirar o canudo. Uau, tem um pedaço de chocolate. Parece giz. Ah, acho que o giz acabou. Não dá mais para escrever com ele. Achei que tinha mais giz. Ah, lá tem alguns. O choro é muito bom. Preciso de um desses. Espere o quê? Não! Acho que você não deve fazer isso. Só um. Hã? Não está funcionando. O que há de errado com ele? Espere um pouco. Isso é chocolate? Uau! Muito bom! Eu quero mais. Eu poderia me acostumar com isso. Uau, esse cara não para de falar. E nada disso faz sentido. E é fundamental que vocês aprendam isso. E isso vai cair na prova. Tudo que ouço é blá blá blá. Já sei o que pode tornar essa aula melhor. Um bom lanche. Escutar tudo isso não é fácil. Uh, docinhos maravilhosos. Espere. Eu acabei de ouvir barulho de uma embalagem de doce. Isso vai ser gostoso. O que você pensa que está fazendo? Isso não é legal, mano. Você conhece as regras. Nada de lanches em sala de aula. Vou ficar com isso. E com o resto também. O que se pode fazer? É melhor verificar se são doces de verdade. Ah, sim. 100% açúcar. E agora, onde eu estava? Ok, os lanches não são permitidos. Mas ele não falou nada sobre refrigerante. Hum, isso vai ser ótimo. Mas serei mais cuidadoso dessa vez. Vou tomar escondido. Ele não faz ideia. Espere. Cadê o professor? Ah! Quero dizer... E aí? Acho que isso me pertence. Ah, como isso foi parar aí? Esse é o último aviso, Alex. Ele está de costas. Preciso ser rápido. Não, você não vai. O quê? Encare isso. Eu sou bom demais. Vou me desfazer disso. Eu estava tão perto. Quase senti o gosto. Estou de olho em você. Nossa, ele é duro na queda. Tudo bem, vou parar. Espere. Minha cola bastão. Isso me deu uma ideia. Acho que posso usar ela. Primeiro, preciso remover a cola. Depois, limpo o tubo. A seguir, pego as minhas balas favoritas. Agora, pressiono várias juntas. Quero formar uma super bola com elas. Pressiono o tubo contra a bola. Para cortar uma parte. Depois, posso remover cuidadosamente o restante. Vou deixar isso para mais tarde. Agora, tenho um bastão de bala. Quando eu giro o tubo, a bala sai. Funciona exatamente como planejei. E a melhor parte é que ninguém suspeita de nada. Hum, delícia. Espere um pouco. Que cheiro doce é esse? De novo, não. Eu senti cheiro de bala. O quê? Não, eu nem sonharia com isso. Hum, de alguma forma, não acredito em você. Preciso dar uma olhada mais de perto. Ei, fique à vontade. Não tem nada aqui. Estou usando a minha cola bastão normal. É mesmo? Hum, talvez ele esteja falando a verdade. Não estou vendo nenhum doce. Ok, parece que eu estava errado. Acho que sim. Agora, se você não se importa, tenho que colar algumas coisas. Hum, que delícia. Talvez essa aula não seja tão ruim, afinal. Oh, cara. Estou com tanta fome, mas estou aqui nesse maldito castigo. Ora, ora. Ser punida só por ter me atrasado. Deus, chega. Eu preciso comer alguma coisa agora. Eu tenho esse pacote de biscoitos. Deve ter algo que eu possa comer aqui. Esses farelos são uma delícia. Venham, direto para minha boca. Pera, só isso? Oh, não. Tem que haver algo mais que eu possa comer. Talvez aqui atrás? Sim, eu sabia. Eu tinha uma bala presa aqui atrás. Sim, é exatamente o que eu precisava. Bem, estava bom. Mas ainda sigo com fome. Senhor? Olá? Professor? Você vai ao banheiro? Não, nem pensar. Você está aqui de castigo. Mas eu já fiz. Olha quantas linhas eu escrevi. Não é suficiente. Continue escrevendo. Eu não posso acreditar que ele fica lá sentado só me observando. Oh, ele está distraído. Agora é minha chance de fazer uma ligação rápida. David, estou presa na detenção e morrendo de fome. Eu preciso de ajuda. Sério? Quer que eu veja se posso fazer alguma coisa? Oh, ei. Eu vou ter que achar uma maneira de camuflar alguns lanches. Ok, vamos ver. Lá está o professor, sentado no seu lugar. Ai, meu Deus. Não pode ser. É o David. Ei, estou aqui. Ei, Madison. Já vou te ajudar. Espera um pouquinho. Ok, eu tenho este skate. Vou acrescentar alguns petiscos. Basta colocar um pedaço de pita em cada embalagem e depois colá-las na prancha. Agora posso carregar todas as tulozimas deliciosas. Só falta entregar para a Madison para ela não morrer mais de fome. Dá uma olhada nessa maravilha. Eu sou um gênio. Ok. Agora é só fazer isso rodar até ela. Ai, meu Deus. Ele está me mandando o skate. Eu peguei. Agora vamos ver o que ele me mandou. Sim, ele conseguiu. Vejo todos esses lanches incríveis. Ai, meu Deus. Que cheiro bom. Sim, o prof nem percebeu. Hora de ir para a escola. Não posso me esquecer dos livros. Nem dos meus doces. Esse é o mais importante. A peça que faltava. Ok, eu preciso ir. Nada como um dia relaxante. O que foi isso? Tenho certeza de que eu vi algo. De onde veio todo esse doce? Léo. Eu só deveria imaginar. Para a escola eu vou. Está um dia tão lindo. A trilha de doces leva por aqui. Ele deve estar por perto. Espere só até eu pegar ele. Ei. Não vejo a hora de comer meus doces. O que é isso? Léo? Ela veio com você? Quê? Isso. Não pode ser. Eu preciso olhar mais de perto. Mamãe. Ela me encontrou. Mas como? Isso significa... Ah, não. Meus doces. Posso mudar de mesa? Acabou. Se foi tudo. Meu suprimento de emergência. Ufa. Ainda está aqui. Preciso escondê-lo antes que a mamãe enche aqui. E eu sei como. Use um estilete para cortar a ponta de uma caneta marca-texto. Bem assim. Aplique cola na ponta. Em seguida, cole-a na embalagem de chiclete. Pressione para ter certeza de que está firme. A seguir, cubra a embalagem com um pedaço de papel. E recoloque a tampa. Ficou ótimo. Aí vem a mamãe. Você não pode escapar de mim, Léo. Se ainda tiver algum doce, você está encrencado. Hum. Onde estão? Eu não tenho nenhum doce. Bem, isso é constrangedor. Haha. Acho que pode me enganar. Vou olhar aqui. Canetas? Só isso? Eu disse? Estou surpresa, mas impressionada. Bom garoto. Ufa. Foi por pouco. Eu mereço um prêmio. Veja isso. Vou descascar o papel. Aqui está. Oh, obrigada. Estou tão feliz que a mamãe não notou. Hum. É bom, né? Pica, pica. Uhul. Pica, pica, pica. Ok. Preciso de um pouco de alimento para o cérebro. Onde estão? Hum, legal. Fantástico. Esse parece bom. Hum. Me dê açúcar. Uhul. Pica. É hora do lanche. Hum. Perfeição. Quero um pouco. Ih. Eish. O professor. Professor? Aquele cara? Viva. Me dá um. Pica. Pica. Você está com fome, hein? Uou. O que está acontecendo? Pica. 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 Uou. Ah, não. Que triste. Oh. Hey. Fiquem quietos aí. Agora, concentrem-se. Ups. Desculpa, professor. Agora, prestem atenção. Ok. Vamos tentar comer isso. Hum. Pica. Ah, acho que não. Vocês não ouvem? Desculpa. Não são permitidos alimentos. Voltem ao trabalho. Oh, cara. Pelo menos eu tenho meu pirulito. As coisas estão melhorando. Hum. Onde você conseguiu isso? Uhul. Valeu. Uau. É rosa. Deixei cair. Ah, não. Pica. Como você fez isso? Oh, minha nossa. Pica. Espera. Meu chocolate. Vai nos salvar. Aham. Ouviu isso? Use o recipiente de dentro para manter seu pirulito seguro. Mas vamos deixar isso mais empolgante. Tcharam. Perfeito. Yeah. Sou eu? Não. Oh. Não se estresse, Pica. Ele está totalmente protegido. Pica. Oh, eba. Valeu. E dentro é bem limpo. Uhul. 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 Até mais, professor. Uhul. Ok, então. A turma está dispensada. Pare aí. Tô entrando. Senhorita? Você não sabe quem eu sou? Espere aí. Eu? Você não tem alimentos, tem? Ninguém me diz o que fazer. Agora você me reconhece? Tá, e daí? Eu também tô na parede. Viu só? Então, tem alguma comida com você? Levante os braços. Vamos ver aqui. Parece bom. Eu sou o cara ruim. Uhul. Paciência. Achei que não ia conseguir entrar. Tenho que tirar isso agora. Hã? Esperem um minuto. Aquela não era uma cantora famosa. Ah! Hum! Adoro isso. Uhul. Eu sou tão esperta. Ah! Ah! Como faço pra segurar tudo isso? Não tenho bolsas suficientes. Eu nunca vou passar pela segurança. Não. Tô condenado. Certo que sim. Ah! Ah! A menos que... Tinha me esquecido desses bolsos. Ufa! Pare bem aí. Algum alimento com você? Vamos ver bem. Uhum. O que é isso? Algo estranho aqui embaixo. Uhum. Tudo bem. Está feliz agora? Você me pegou. Oh! O que eu devo fazer agora? Ah! Ei! Essa pode ser a solução. É só pegar tigelas de tamanho médio, enchê-las com doces e colocar por baixo da calça. Espere! Vamos ver o que você está escondendo. Hum. Nada, hein? Obrigado. Uau! Isso é algo difícil de esquecer. Uhul! Eu consegui! Que final feliz, certo? Hã? Minha nossa! Credinho, hein? Vamos lá! Olá! Alguém aceita um chocolate? Essa é a melhor noite de todas! Espere aí, senhorita. Eu preciso verificar se tem algum lanche. Não há necessidade. Eu tenho passe livre. Ah, está de cabeça para baixo. Uau! É impressionante. Eu sei. Obrigada. Ufa! Você não vai me deturar, certo? Uau! Isso foi constrangedor. Ufa! Nada que um pouco de açúcar não resolva. Nossa, eu sou boa mesmo. Hum hum. Espere! Alimentos não são permitidos. Levante os braços. Vamos lá. Nossa! Sim, você pode ir. Levante os braços para mim, por favor. Ah, não! É proibido alimentos! Eu vou ser pego! Oh! Eu ainda tenho um monte sobrando. Ah! O cabelo dela. É parecido, não é? Vamos, pense rápido. É claro! Dreads verdes? Cheguei! Tudo bem com você? Eu? Tô chegando. Se você tiver alimentos, eu encontrarei. Calminha! Sim? Você não pode comer nada. Sem problemas, cara. Estou aqui só pela diversão. Nada de bolos melados. Eu conheço as regras. Não sou tolo. Deixe-me entrar, por favor. Eu vou ser bom demais. Você verá. Sim! Isso foi muito bom! Nada de esconder comida. Caiu! Isso foi ótimo! Vai em frente! Ei! Cabelo legal, cara! Sim! Bem, o gosto é ainda melhor. Uau! O que achou? Eu posso? Verde é o que eu mais gosto! Hum! Pare! Vamos ver aqui. Vamos lá! Ei! Você não está escondendo comidas, tá? E você, senhorita? O que tem debaixo do seu braço aí? Entregue! Oh! Você tá me escondendo tudo isso? Até mais! Esse cara é terrível! O que houve com esses esquisitos? Olá, lindinho! Nós dois estamos usando correntes! A sua é muito bonita! É isso! Vamos lá! Me dê os chocolates! Confie em mim! Eu volto já! Ok! Aqui está! Exclusivo pra você! Vamos testar! Ai! Que colar incrível! É exclusivo! Podem entrar! É incrível aqui! E olha meu lindo visual! Um lanchinho cairia bem! Qual você vai escolher? Hum! Este aqui! É um brinde de chocolate! Nossa! Isso não é o que é de melhor? E pensar que quase não entramos! Yum! Ei! É a minha música preferida! Pare! Nada de comidas! Veja! Não consigo ouvir você! E daí? Com licença! Por que você não fala nada? Ah! Não sou paga o suficiente pra suportar isso! Ah! Isso é a sua língua? Ah! Não posso acreditar que eu fiz isso! Eu não estou me sentindo muito bem! Que babaca! Minha língua está ótima! Mas ela poderia se deleitar com este doce! Ah! Ah! Oh! 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 Vou pegar isso! Não se preocupe! Eu tenho uma língua muito feliz agora! Ganhamos tantos doces! Vale baixo! Oh! Isso é péssimo! Doces! Nessa casa! O que vamos fazer? Corra! Precisamos esconder nossos doces! Mas como? Ups! Espere um pouco! Tive uma ótima ideia! Chique! Elegante! E muito saboroso! Uou! Ela é um gênio! Eu tenho um plano! Vou amarrar meus doces ao meu corpo! Muito inteligente, não? Você precisará disso! É por isso que você é o cérebro dessa operação! Apenas seja discreto! Não é você que está usando um casaco quente! Crianças! O que vocês estão fazendo? Nada não! Oh! Não tem nada para ver aqui! Não! Nada mesmo! Não! Isso pode ter sido um erro! Pare com isso! Você acha que eles notaram? Meu pobre coração! Tem algo errado aqui! Vai! 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 Ok! Isso foi estranho! Estamos perdendo o filme! Você está bem, Miles? Tem uma coceira no dedo! Olha aqui! Você é muito corajoso! Eu sei! Isso foi tão bonito! Passamos tantos bons momentos juntos! Ok! Não se preocupe! Deixe isso comigo! Isso vai animar o Miles! Comprei seu doce favorito! Mal posso esperar para ver a cara dele! Ele vai ficar tão surpreso! Ou é minha vez! Estou tão animada! Ei! Você pode me ajudar? Então você é meu próximo paciente? Alto lá! Tem uma regra neste hospital! E é muito simples! Os doces não são permitidos aqui! Mano! Sou uma zona livre de doces! Tenho certeza! Eu sempre encontro! Parece que estou com doces! Sou totalmente pró-shakes de proteína! Tá vendo? Não tem nenhum doce! Hum! Músculos bonitos! Faça um alongamento! Aham! Doce! Eu sabia! Sai daqui! Oh! Você me pegou! Uau! Ele realmente não gosta de doces! Ah não! Vamos pegos! Pegos em flagrante! Uf! Abominável! Vamos lá! Não tem o dia todo! Próximo! Não! Não! Próximo! Hã? Qual o problema dela? Tanto faz! Uau! Isso foi intenso! Ele é tão assustador! Espere um pouco! Acho que sei o que fazer! Acho que isso pode funcionar! Ahem! Oh! Você voltou! Me dê um segundo! Preciso da minha placa anti-guloseimas! Você não tem doces, tem? Eu nem sonharia com isso! Acho que vamos descobrir! Fique quietinha! Isso é realmente necessário? Oh! Está um pouco gelado! Ah! Já terminou? Seu coração está acelerado! É como se você estivesse escondendo algo! Hum! Mas o quê? Me deixe dar uma olhada em você! Ok! Até agora tudo bem! Tudo parece normal! Espere um pouco! O que é isso? É uma saia bem tropical! Eu gostei! Ah! Acho que você estava dizendo a verdade! Pode passar! O quê? Sério? Ufa! Eu ficaria ótimo com essa saia! Tcharam! Julie? O que eu deveria estar vendo? Já vou te mostrar! Essa não é uma saia comum! Uou! Me dá! Me dá! Que delícia! Estou tão feliz! Aqui tem muito mais! Uau! Você é a melhor, Julie! É muito gostoso! Oh! O que é aquilo? Deveria ser divertido! Espero que você goste de magia! Puxa! Uma rosa para a senhora! Muito legal, não? Oh! Que chato! Eu estou dormindo! Essa é a minha chance! Preciso ser silenciosa! Não quero acordar o papai! Ele está dormindo como um bebê! Esse zíper faz muito barulho! Ufa! Estou quase conseguindo abrir! Hum! Chiclete! Adoro! Uh-oh! Para onde ele foi? Psss! Aqui embaixo! Hã? Provavelmente não foi nada! É hora de curtir o meu chiclete! Ahem! Tem alguém aí? De onde veio isso? Ah! Estou muito desapontado! Vou ficar com isso! Não! Não faça isso! Espere! Isso é mais fácil! Nada! Ladrão de chicletes! O que há de tão bom nisso? Isso é meu! Não! Era seu! Vou provar! Uh! Frutado! Até que é bom, eu acho! Espere um pouco! Uau! É uma explosão de sabores! Eu adorei! Não! Ele está comendo! Como pode fazer isso comigo? Espere um pouco! Isso veio ao calhar! Ah! Estou com muito sono! Ioi! Uau! Não faço ideia de como fiz isso! Não posso deixar o papai ver! Uau! Veja! É muito longo! Hã? Isso é estranho! Mas... O que está acontecendo? Não tão rápido! Oh, não! Você não vai! Passe pra cá! Ah! Eu quase consegui! Mas pra mim... Gostaria de saber que sabor é esse! Hehe! Isso é divertido! Eu poderia comer isso o dia todo! Que delícia! É muito irritante! Bem, eu ainda tenho um! Não quero perder esse! Espere! Já sei o que fazer! Preciso aguardar o momento certo! Vou soprar uma bola! A maior bola de todos os tempos! Oh! Está muito pegajoso! Agora é isso aí! Vou colocar o chiclete no dispensador de fita adesiva! O que está acontecendo aqui? Você não tem mais chiclete, tem? Não! Claro que não! Veja! Não tem nada aqui! Nem um chiclete! O que é isso? É minha planta! Está vazio! Eu falei! Acho que você está dizendo a verdade! Tudo bem! Ufa! Ele finalmente se foi! Mal posso esperar pra experimentar! Tem o tamanho perfeito! Valeu a pena esperar! É delicioso! Acho que é melhor eu fazer minha lição de casa! Esse livro não faz sentido algum! É como se fosse um idioma diferente! Ótimo! A mamãe foi embora! Pelo menos os livros são úteis! Espere! Esse barulho de um pacote de doces? Em vez de doces, pode comer isso! Sério? Sim! Não são permitidos doces nessa casa! Isso é nojento! Bleh! Felizmente, estou sempre um passo à frente! O que você estava dizendo? Estou interessada em jardinagem! Ela acreditou! Esse é meu estoque emergencial de doces! Vou colocar alface aqui! Como alguém pode comer isso? O quê? Miles! Uh! Eu estou só cuidando da minha planta! Está bonita! Gosto que você tenha um hobby! Ah! Eu nunca vou comer meus doces! Mamãe vê tudo! Ah! Já sei! Quase me esqueci disso! Minha barra de chocolate favorita! Que nojo! É muito linda! Isso está tão empoeirado! Não! Largue a barra de chocolate! Peguei! Não! Espere! Isso não é alface! Ups! Nada de doces! Estou falando sério! Tudo bem! Vou comer alface! Que horror! Assim está melhor! Bom garoto! Isso é muito ruim! Eu não sou um coelho! Pelo menos tenho o meu ioiô! Copo de mestre! Espere um pouco! Isso me deu uma ideia! Hora de começar a trabalhar! Removerei a parte superior do ioiô! Assim! Depois posso encher de doces! É o esconderijo perfeito! Isso deve ser suficiente! Agora posso colocar a tampa de volta! É só pressionar no lugar! Ahem! O que você está fazendo? Buh! Oi, mãe! Estou só praticando minhas habilidades com o ioiô! Ah! Certo! Você se tornará profissional um dia! Acredito em você! Continue assim, amigo! Aham! Ha! Enganei o bobo! Acho que mereço um mimo! Doce! Doce, doce, doce! Senti muito a sua falta! Uou! Muito bom! Sim, isso pode ir para o lixo! Hum! Isso é tão bom! O que eu faria sem você, Scanner? Você me deixa muito feliz! Somos a equipe dos sonhos! Ah! Eu me esqueci da proibição de trazer doces! Espere! Tive uma ideia! Esse casaco precisa de alguns acessórios! Uau! Dê uma olhada nisso! Sou tão estilosa! Franjas de doces! Não preciso disso! Vamos nessa! Aí vem encrenca! Posso entrar na sala de aula? Mãos pra cima! Tenho mesmo que fazer isso? Vai em frente! Faça o seu pior! O Scanner revelará tudo! Hum! É interessante! Ele está captando algo! A presença de doces por perto! Muito perto! Hã? Aonde ela foi? Eu sabia! Doces! Tudo bem! Você me pegou! Eu odeio doces! É óbvio! O casaco fica aqui! Isso é muito injusto! Entregue! Estou muito decepcionada com você! Ganhei alguns doces! Vou colocar isso junto com o resto do contrabando! Ela se foi! Isso é estranho! Tenho grandes planos pra essa sandália! Vou usar cola comestível por toda essa parte! E depois aplico as tiras de doces! Assim! Farei isso em toda a extensão do calçado! É tão colorido! Agora corto o excesso! Quero que ele tenha uma boa aparência! Isso é perfeito! Acho que acabei! Vamos tentar novamente! Olá! Voltei! Hã? Não se aproxime de mim sorrateiramente! Hã? Acho que comi muitos biscoitos! Você está bem? Hã? Não estou me sentindo muito bem! Hã? Me dê um segundo! Isso vai ser desagradável! Não se esqueça de dar a descarga! Tchau! Foi mais fácil do que eu pensava! Melhor sorte na próxima vez! Hoje está tranquilo! Olá! Como estão as coisas? Eu estou muito animada para a aula de hoje! Espero que seja algo bom! Posso entrar? Você não está escondendo nenhum doce, está? Uh! Você está? Eu posso explicar! Me dê! Agora mesmo! Oh! Achei que funcionaria! Espere um pouco! Eu tive uma ideia! Sim! Estou saindo! Ei! Eu ainda não tinha terminado! Vou pegar esse chinelo! Tenho três cordões de doces! Coloco os doces sob as tiras do chinelo! Agora vou enrolando! Aperto bem! Está ficando bom! Quero cobrir a tira completamente! Assim mesmo! Agora vem a parte complicada! Com uma pinça posso colocar um cordão de doce embaixo da tira! Farei o mesmo no outro lado! Essas serão as alças para amarrar nas minhas pernas! Acho que já terminei! Está na hora de calçar os chinelos! Eles são bastante confortáveis! E fashion! Me desculpe pelo que aconteceu antes! Você é muito assustadora! Tire o boné! Pode deixar! É apenas meu cabelo normal! Hum! Sinto que você está escondendo algo! Espere um pouco! Esses chinelos! Eles são iguais aos meus! Temos o mesmo gosto para sapatos! Poderíamos ser gêmeas! Alguém tem bom gosto! Você é muito gentil! O que está esperando? Pode passar! Obrigada! Ei! Você! Isso é um pirulito? Doce, doce, doce! É tão delicioso! Olá! Juhu! Oh não! Não é o que parece! Você está comendo doces? Não! É uma demonstração do que não se deve fazer! Como se eu fosse comer doces! O quê? Feche o zíper da sua blusa! Tudo bem! Acho que ele está preso! Não está se mexendo! Espere! São doces? Ah! Me esqueci disso! Veja os cartazes! Não é permitido comer doces! Eu levo esse trabalho muito a sério! Eu estou atrasada para a aula! Sai do meu caminho! Uuuh! Estou caindo! Não! Meu bracelete! O que você fez? Sinto muito! Até mais! Isso é culpa sua! Eu estava ansiosa por isso! Espere! Já sei! Eu sei como resolver isso! Já volto! Preciso de um par de tênis limpo! Tiro os cadarços e passo eles pelos doces! Depois posso colocá-los de volta no tênis! Farei isso com todos os cadarços! Não posso me esquecer do outro tênis! Estou pronta! Ter boa aparência é se sentir bem! Nos encontramos novamente! Me deixe ver suas mãos! Nada de doces aqui! Vamos ver o que o scanner diz! Ah! Espere! Não está funcionando! Normalmente isso nunca acontece! Algum problema? Apenas entre na sala de aula! Eu esperava que você dissesse isso! Meu pobre scanner! Mas não se preocupem! Eu vou consertar! Temos muitos doces para encontrar! Oi! Aqui está meu ingresso digital para o filme! Tudo ok! Entre e curta o filme! Ei! Eu vim para assistir o filme! Aqui está meu ingresso! Mas preciso ver o que tem na sua bolsa! Você está falando sério? Ok! Vou tirar tudo! É isso! É tudo que eu tenho comigo! O quê? Olha quantos doces! Estou confiscando tudo! Malvado! Estou só fazendo o meu trabalho! Cara! Aquele segurança é um chato! Não dá mole nas buscas por guloseimas! Talvez haja algo que eu possa fazer! Sim! É claro! Eu posso usar a minha maquiagem! Ela é sempre a solução! Ok! Primeiro eu preciso realmente me livrar do conteúdo da embalagem! E agora eu tenho essa caixa de suco! É certo que vou precisar de suco! Então vou retirar um pouco com essa seringa! Ok! Isso deve ser suficiente! Agora posso colocar o suco num recipiente de brilho labial! Só tenho que preencher o máximo possível! Feito! E agora é só recolocar a tampa! Tenho que ter o cuidado de fechar bem! Não quero que vaze na minha bolsa! Tudo bem! Ele nunca será capaz de dizer que isso não é maquiagem! Veja! Posso até aplicar nos lábios e fica uma delícia! Tudo bem! Está na hora! O filme já vai começar! Ah! Parei mesmo! Eu sei que você vai querer olhar dentro da minha bolsa! Não se preocupe! Vou tirar tudo pra você ver! Sim! Eu tenho um monte de lanches! Você pode pegar todos eles! E já vão pro lixo! Tchau, tchau! Ah! Mas essa é a minha maquiagem! E isso eu posso levar comigo, né? Eu preciso muito dela pra manter meus lábios hidratados! Eu realmente não me importo com sua maquiagem! Entre! Ótimo! Obrigada! Tenha uma boa noite! Oh! Que garota meio estranha! Sim! Consegui entrar no cinema com meu suco! Por falar nisso, eu preciso muito de uma provinha agora mesmo! Espere aí! Essa festa tem como regra não entrar com comidas nem bebidas! Oh, não! Ele acabou de mandar aquele cara embora porque ele tinha doces! O que eu vou fazer com as minhas balas? Eu vou comer tudo agora! Hum! Tá bom! Posso esconder algumas aqui! Nas mangas e nas meias! Ok! Acho que está bom! Hora de entrar na festa! Hum! Deixe-me ver! Você tem alguma coisa de comer ou beber aí? Ah! Você está de brincadeira! Eu posso ver os seus doces! Doces? São apenas detalhes da minha roupa de luau! Vai! Eu saio daqui! Ah! Por que ele não acreditou em mim? Ei! Espere um segundo! Talvez esse colar possa ser útil! Ok! Vou começar cortando o colar aqui! Feito! E agora posso começar a desmontá-lo! Até logo, Flores! Aqui! Vamos nós! Essa é a última! Agora eu tenho o fio do colar! Vou esticá-lo para que fique bonito, longo e reto! E agora, claro, é hora de acrescentar as tiras de doces! Vou colocar uma ao lado da outra ao longo do fio! Assim! Assim! E agora é só repetir até o final do fio! E veja! São muitos doces! E que delícia! Hora de virar essas pontas para baixo! Preciso que sejam fitas que ficam praticamente penduradas no barbante! Ok! Vamos adicionar ainda mais aqui! Um doce nunca é demais! E então, é claro, tenho que trazer as flores de volta! Para dar aquele ar havaiano, sabe? Além disso, elas são bonitas! Ok! Acho que está ficando muito bom! Deixa eu conferir! Sim! Virou uma linda saia havaiana! Sou tão esperta! Ei! Já posso entrar na festa? Ah! Você é a mesma garota de antes! Deixe-me dar uma boa olhada em você! Ok! Parece que está tudo bem! Mas primeiro... Lembo! Passe por baixo! Você consegue! Yuppie! Foi divertido! Ah, meu Deus! Isso foi tão difícil! Eu preciso de um doce para recuperar minhas energias! Ele nem imagina! Delícia! E agora tenho energia para festejar a noite toda! Festa, festa, festa! Beleza! Esse chá vai ficar ótimo! Ah! Enquanto passa o tempo de infusão... Ei, David! O quê? Eu quero algo para beber também! Por favor! Ah! Tudo bem! Claro! Tem uma mistura de chocolate quente aqui! Nham! Doces! Não tem nada melhor! Sim! Vou pegar aqui! Ei! O que você está fazendo? Você comeu tudo! Vamos! Entregue isso agora mesmo! Estou falando sério! Me dê isso agora! Não estou brincando! Estou tão brava com você agora! Mas! Os doces! Tudo bem! Pegue de volta se significa tanto assim para você! Yay! Obrigada, David! Bem, ótimo! Agora não tenho nenhum doce para comer! Ok! Eu não a vejo em nenhum lugar! Agora posso entrar de fininho e... Agora eu vou pegar meu saco de minhocas de goma que escondi aqui! Sim! Adoro essas balinhas! São minhas preferidas! Oi, David! Você me dá algumas minhocas de goma? Por favor! Ah! Pode pegar o saco inteiro, então! Ela pegou! Mas isso fazia parte do meu plano! Porque enquanto ela está comendo isso... Eu tenho meu estoque ainda mais secretamente escondido! Peguei um tubo de pasta de dente e exprimi tudo! Oh! Olha só o gel saindo! Ok, o tubo está vazio! Vou me livrar da pasta de dentes! E agora vou trazer de volta minhas minhocas de goma! Basta deslizá-las para dentro do tubo! Elas cabem direitinho! Agora vou colocar a tampa para terminar o disfarce! E aí, quando quero comer uma bala, tenho aqui a disposição! Sim! Não posso esperar para mastigar essa goma deliciosa! Hum! Delícia! Oh! De repente, me deu uma fome! Espere! Meu lápis! É claro! E se ele fosse realmente doce! Sim! Vou demorar! Hã? O que ele está fazendo ali? David! Para! Hã? O quê? Quer um pouco? Sim! Eu quero um lápis! Um lápis? Oh! Certo! Eu estava apenas imaginando que era comida! David! Aqui! Deixa eu te mostrar como o meu lápis é diferente! Eu comecei com um pouco de chocolate, naturalmente! Coloquei o chocolate em uma colher e peguei meu secador de cabelo! Aqueci até o chocolate derreter! E então peguei meu lápis! A borracha é fácil de remover! Adicionei um pequeno tubo na parte de cima do lápis! Dessa forma, eu pude simplesmente derramar o chocolate derretido dentro! Uau! Veja isso! Parece uma delícia! Mas precisei esperar secar e firmar! Tcharam! Uma borracha de chocolate no meu lápis! Você acompanhou tudo! Aqui! Pegue aqui! Pode ficar com este! Uau! Obrigado, Madison! Você é incrível! Hum! Está tão bom! Você acertou em cheio! David! Não! Para! O resto é apenas um lápis comum! Ah! Certo! Eu esqueci! Foi mal! Nossos pais nos amam! Mas às vezes, esse amor vem com regras rígidas! Como nada de doces! E isso significa que temos que burlar as regras da maneira que pudermos! Hum! Eu não consigo dormir! Eu já sei o que pode me ajudar! Preciso ser sorrateira! Parece que a barra está limpa! É melhor andar na ponta dos pés para não fazer barulho! Ah, não! Não! Eu disse que queria um cortador grande! Ufa! Foi por pouco! Ah! O fantasma da cozinha! Shhh! Fique quieta! Olhe! Os doces estão bem aqui! E o que vocês dois estão fazendo? Foi ideia dele! Eu juro! Ah! Tudo bem! É hora de fazer alguns encaixamentos! Ai, isso é tão chato! Eu preciso de um lanche! Ai, esse donut parece ótimo! Hum! Gostoso e bem novinho! Que cheiro é esse? Um cheiro de pastelaria e açúcar! Ah, de onde saiu esse donut? Eu tenho certeza de que estou sentindo esse cheiro! Bom trabalho! Ufa! Ele quase me pegou! Ainda bem que eu trouxe dois donuts comigo! De volta ao meu lanche! Esse aqui está ainda melhor do que o primeiro! Eu continuo sentindo o cheiro de donuts! E eu juro que dessa vez posso ouvir alguém mastigando! Droga! Ele está muito desconfiado! Não pode ser um segundo donut! Obrigado, deuses do donut! Esse treino é difícil! Eu queria os meus donuts! Ok, vamos entrar aqui! Não queremos que eles nos vejam! Ok, nós temos o pão! É hora de colocar gelé de morango! Uou! Você é mesmo um gênio! Isso parece bem gostoso! É muito bom! Ah é? Veja o que tem aqui! Isso mesmo! Geléia e um tubo de pasta de dentes! Muito esperto! Tá na hora do leitinho! Tá na hora do leitinho! Hã? Que barulho é esse? Thomas? Gina? Ah não! É mamãe! Ela nos encontrou! Hum! Acho melhor ver o que eles estão fazendo! Se esconda! Ela tá vindo! Hum! Eu poderia jurar que eu vi eles aqui! Tem algo suspeito por aqui! Nada! Acho que estou enganada! Vou aproveitar e me hidratar já que estou aqui! O que é isso? Espera um segundo! Isso é geleia! Thomas! Tina! Eles estarão em apuros quando eu os encontrar! Tudo bem! Parece que ela se foi! Vamos voltar a nossa comilança! Hum! Finalmente! Tá delicioso! E nós realmente merecemos isso! Essas histórias em quadrinhos são mesmo divertidas! Hum! Será que alguém está olhando? É hora de um docinho! Papai! Onde você está? Droga! As crianças estão chegando! Você poderia me ajudar a pendurar esse quadro no meu quarto? Por favor! Não vai ser demorado! Ok! Tudo bem! Não alcance o martelo e os pregos! Uhul! Obrigada! Ah! Frutas! Acho que vou comer uma! O quê? Ele está escondendo doces! Parece que o estoque dele agora é meu! Tudo bem! Está no nível! Ah não! Ele está voltando! Tudo bem, Tina! O quadro está na parede! Muito obrigada! Você é o melhor pai do mundo! Ela é um pouco estranha às vezes! Tudo bem! Relaxando novamente! É melhor eu me certificar de que não há ninguém por perto! Os doces sumiram! Tina! Preciso esconder minhas delícias! Essa fita adesiva será minha arma secreta! Vou colocar algumas tiras de fita no meu cobertor! Tudo bem! Agora os doces! Eu sou tão esperto! Alguém está vindo aí! Parece que ele está dormindo! Tão bonitinho! Parece um pequeno príncipe! O que é isso? Mamãe! Eu te amo! Você é a melhor mãe do mundo! Ai! Você é um doce! Foi por pouco! Tudo bem! Bons sonhos! Vou desligar a luz pra você! Ela foi embora? Finalmente! É hora do lanche na cama! Passe o doce pra cá! O que é isso? Ah! Um monstro debaixo da cama! Vou me esconder embaixo do cobertor pra ele não me pegar! Enganei o bobo! Tina! Ok! Essa foi boa! Aqui está um pouco de doce pra você! Uau! Isso é um monte de balas! Eu não posso acreditar que você ficou com tanto medo! Nossa! Veja todos esses doces! Ah! Eu não consigo pegá-los com essas mãos de monstro! Tudo bem! Aqui está! Uhul! Balinhas! Que delícia! Esse vídeo é sensacional! E eu poderia fazer exatamente igual! Sem essa ele caiu direitinho! Que tolo! Thomas! Onde você conseguiu essa bebida? Ah! Não se preocupe! É suco verde! Não é refri! Ah! Está certo! Tudo bem então! Uau! Ela está sempre me cuidando! Ainda bem que planejei esse disfarce pro meu refri! Preciso me certificar de que reguei todas as plantas! Por falar nisso, estou com um pouco de sede! Hum! Vou só tomar um golinho! Ele não vai se importar! Ah não! Mãe! Espera! Não! Ela vai descobrir! Uau! Esse suco verde é delicioso! Agora sei por que você gosta tanto! Ah! Ela se adonou da minha bebida! Ainda bem que tenho mais uma! Veja! Ele se recuperou super bem! Ursinhos de goma! Brócolis! Oh! Não tem ninguém por perto! Oh! Puxa vida! Eu tenho que ser bem silencioso! Mamãe está dormindo! Oh! Olá! O que é isso? Hum! Um pirulito! Espera aí! Isso é uma armadilha? Nem pense nisso! Eu tenho que me pegar primeiro! Não! Oh! Uau! Oh! É tudo que eu sempre sonhei! Será que a mamãe está por perto? Nada como um bom livro! Deve haver uma maneira de eu passar sem que ela veja! Oh! Boa tarde, mãe! Nada demais aqui! Por que ele está tão estranho? Boa tentativa! Agora como brócolis! Não! Isso não vai funcionar! Pense! Já sei! Ok, patinho! Me ajude com isso! Quá! Hã? Isso é... Um pato? Rolando! Parkour! Sem medo, sem piedade! Feito! Tempo para um pouco de TV! E você é tão fofo! Ah, não! Você nunca vai escapar do brócolis! O parkour de emergência! Eu gostaria de poder fazer parkour, mas é uma má ideia! Já sei! Ei, mãe! Quer ver um truque de mágica? E eu sumi! Uau! Isso é impressionante! Hum! É aconchegante! Perfeito! Eu sou um gênio! Ok! Preciso prender estes doces em mim! Não posso perder nenhum! Acho que estou pronto! Acho que tenho tudo! Aqui vou eu! Hum! Tão interessante! Eu sei que vai funcionar! O incrível Léo agora vai desaparecer! Ah! Por que está escuro? Me ajude! Eu estou assustado! Você está bem? Uau! O que você está fazendo? Eu posso explicar! São doces? Já chega! Prometo que nunca mais vai acontecer! Mãe, escolha a sua arma! Você realmente achou que isso funcionaria? Bem, sim! Tipo isso! Sim! Essa coisa é boa! É a única maneira de comer brócolis! Quero dizer, é bem nojento! Eu me pergunto... Assim é muito melhor! Eu gostaria de ter feito isso antes! Ei, mãe! Esse é um pirulito? O que você tem aí? Nada de doce! É meu! Ups! Me dê isso! Isso é tão injusto! Você pode ir! Espere! Olha como está o tempo! Parece ruim! É melhor levar isso! Poxa, valeu! Hum! Isso me deu uma ideia! Eu só quero os meus doces! Mas primeiro preciso disso! Eu sei que isso vai funcionar! Primeiro vou abrir os Skittles! Agora a fita! Vou colar a fita no cachecol! E aí vou colar os Skittles nela! Parece um arco-íris! Feito! Gostei do resultado! E agora vou enrolar o lenço no meu pescoço! Mamãe nunca vai saber! Limpar é tão relaxante! Estou saindo, mãe! Venha! Vou arrumar seu lenço! O que é isso no seu pescoço? Doces! Não posso acreditar! Vou me livrar dessas balas todas! Assim está melhor! Tchau! Divirta-se! Tchau! Ela caiu nessa! Esse é o melhor guarda-chuva de todos os tempos! Hum! Hummm...